Africolor 2003 Vocês vão adorar só a Shep Pura energia e volta nas raízes Valeu! E aí E aí E aí Vem em niceira Não há chance N ise'ra mato contra O tour de vento é na rimeira Vem na cidade inteira Gunpah Só poça a Voce compando Algalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.